Os alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos da Faculdade Senac conheceram um pouco do funcionamento do TCM. A iniciativa da Escola de Contas é parte do projeto Portas Abertas, que tem a finalidade de aproximar o Tribunal da Sociedade. Os estudantes assistiram a uma palestra do Auditor de Controle Externo e chefe de gabinete, Rodrigo Zanzoni, que falou sobre as tendências da gestão de RH no setor público. Enxergando a necessidade de aumentar resultados e aprendendo com essa prática que acontece no setor privado, nós passamos a discutir a gestão de pessoas em um nível mais estratégico, um nível de excelência para a busca dos resultados do órgão. Para os alunos, a visita ao TCM foi uma oportunidade de verificar como os conhecimentos adquiridos na sala de aula podem ser aplicados no cotidiano, principalmente no serviço público. Roger, que nasceu em Guiné-Bissau e está em Goiânia há três anos, gostou de saber mais sobre a gestão de pessoas numa casa de contas. Eu estou esperando uma coisa que vai me incapacitar mais para ter mais oportunidade e conhecimento da minha carreira, que eu estou fazendo aqui no Brasil, principalmente aqui no Tribunal de Contas. A nossa disciplina é justamente recrutamento e seleção, então a gente estuda todo o perfil, perfil de cargos, perfil de cargos, salários, qual o perfil a atuar no Tribunal de Contas do município, qual a função de cada funcionário colaborador daqui. Então, o que eu percebo? Que o curso de técnico em recursos humanos, como eles vêm em várias disciplinas, e aqui é um órgão que preza muito pelo atendimento humanizado, pela qualidade de vida profissional também dos seus colaboradores, eles estão vendo justamente isso, o que o RH tem que fazer. E aqui eu tenho certeza que o RH daqui é muito ativo também, não só na parte que eles sempre confundem um pouco, o departamento pessoal e o RH. Falaram, olha, eu tive o prazer de conhecer praticamente quase todos os cargos e departamentos e vi como funciona de forma tão eficaz cada um. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.